Proposta Orçamento Retificativo entrega o representante governo, ministro do assunto parlamentares na comunicação social Francisco Zerónimo, no cima o presidente do Parlamento Nacional Aniceto Guterres e no gabinete do presidente do Parlamento terça-semana e horas do Colima-Locrae. Francisco Zerónimo informa Orçamento Retificativo, Foto em Rússia Orçamento e Infraestrutura no Programa Sira Nebesidade Prioridade Ato Executa e Orçamento Tinen Rio em Rua Nulresen e Dané, no Nebelo utiliza a situação emergência sobre o Covid-19. Provinê E aí E aí E aí E aí E aí E aí para a solução basicamente. A primeira vez, havia que estabilizar a economia errada, em 2003 ou 2008 dólares. Uma outra, especial, que era sobre o fundo de cove. Então, depois disso, eu falo justamente, a última escolha do municiatura, eu falo em uma janela. Eu falo em uma estrutura, eu falo em uma norma multianual. As comunidades têm multianual, e, ainda não, eu falo em um problema. Também se ela desigual, é um problema que a gente tem que ajudar, Eu resolvo o problema, e, ainda não, o que é imediato, depois, o pensamento fica falado, não tem nunca, mas a situação é a solução. A situação agora tem que ser solução. Nune presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres Lopes relata, A proposta refere-se e discute bem-vinda semana a Santa Remata, tamo governo russo o pedido urgência. Portanto, a ultrapassa, desde a ultrapassa, a direita o deputado e a direita o propósito de alteração e a distribuição de especialidades, então vamos ser melhor com o plano. Pedido extensão estadua emergência, badala sanulores dan rua. Fatima Pereira e Lugayu, Ziamen.